Já estamos de volta falando de cultura com uma super dica que é o show Falando de Amor, um tributo a Tom Jobim da Associação Amigos do Rim, que será apresentado no dia 20 de agosto, às 20 horas, no Teatro Municipal Trianon. Aí você que assiste ao nosso jornal me pergunta, mas ainda falta um pouquinho para o show? Mas olha, já está vendendo bastante, por isso que nós hoje vamos receber aqui no estúdio a Grace Vasconcelos, que é a presidente da associação, e esse é o show principal da agenda de eventos tradicionalmente, um show do Teatro Trianon, são 750 lugares, e é o show que mais ajuda a entidade a angariar fundos para manutenção de suas atividades. Então por isso que ela veio convidar logo, para que você possa garantir logo o seu ingresso, ajudar a associação e, é claro, ouvir o melhor de Tom Jobim nas vozes de grandes talentos da cidade. Obrigado pela visita, que coisa boa, né? Mais um ano dessa tradição de abrir espaço para o artista local. Sim, primeiramente obrigado por estar aqui novamente, né Antônio? Está sempre aqui com a gente. E legal, né, que nós teremos 12 artistas esse ano, e mais dois corais, né, que é o Coral da Prefeitura, e mais o Coral da UEMF também junto, né, nesse momento de amor e solidariedade. Amplia a quantidade de vozes, né, porque isso é muito interessante. Nós começamos o projeto, me incluo no nós, porque tenho a honra de participar, de fazer assessoria, enfim, alguma coisa de, um pedaço do cerimonial do evento ficou muito satisfeito. Começou com vários artistas, foi crescendo, crescendo, mas essa ideia do Coral é ótimo, porque são muitas vozes. Ano passado, o Coral Municipal se apresentou, foi ótimo, e esse ano o da UEMF, que bom, que legal. E torna, assim, a música mais gostosa, né? Ainda mais Tom Jobim, né? Nossa, e está muito bonito. Esses tributos, né, feitos todos os anos, sempre privilegiam grandes artistas, porque aí está na memória da gente, né? Então, gostoso é que todo mundo canta junto. E boa música, né? E boa música. Boa música. Trazer esse resgate, que eu acho que é importante, da sociedade estar no dia. Muita gente que deixa, né, que não sai com tanta frequência, nesse dia já estão programando de estar, né? Sim, é muito interessante. Sim, sim. Você tem esse retorno nas ruas, das pessoas falando, olha, eu não saio de casa quase, mas o show da associação eu vou. Isso não tem preço. Com certeza. E a gente tem tentado, e vou ver se esse ano a gente consegue levar mais pacientes para estar de novo. É, o legal é isso. É, para tentar também ter aquele momento, né, social, né? Porque muitos, né, a gente fala sempre de eventos, mas sempre tem essa questão da utilidade pública. Muita gente que está num tratamento, nesse momento, paciente renal, às vezes ele fica com essa coisa da hemodiálise, que não é um processo fácil. Então, ele se desanima de sair de casa, ele fica muito tempo recolhido. Então, a chance de ir ao show é maravilhosa. Muitos vão, se divertem. Sim. Não dá tempo de nós termos, por exemplo, depoimentos, nada disso, que é muito corrido. Mas em outros eventos dá. Por exemplo, a Noite Tropical, que é um dos nossos eventos principais, tem sempre alguém dando um depoimento. Isso aí, dando um depoimento, falando das suas experiências, né, o que já viveu, o que está vivendo. Eu acho que isso é importante até para o paciente mesmo estar ali, né, conhecer o que a gente faz, né, para que a instituição fique de pé, né? Verdade. Recentemente aconteceu um outro evento que não é fixo do calendário, mas que o pessoal gosta tanto dos shows da associação que acabou provocando e foi muito bom, que foi o espetáculo com a Carol Travassos em comemoração aos nove anos da entidade. O Ronaldo Vasconcelos esteve lá, cobriu, entrevistou famílias de pacientes e pacientes, foi muito legal. E eu acho que isso é muito interessante. Vamos fazer em breve. No próximo encontro, já de pré-divulgação do show, nós vamos trazer alguém aqui para contar a sua história de vida. Ah, legal, legal. Mas o interessante que eu falei aqui quando começamos é que já está vendendo bastante, então tem que correr para garantir. Onde estão os ingressos? É, tem que correr, né, graças a Deus, né, como os eventos são, né, bem feitos, todo bem estruturado. Sim, muita gente ajudando, graças a Deus. Sim, sim, muitos parceiros. Então os ingressos já estão à venda, já estão, né, se movimentando e indo embora, graças a Deus. Eles estão à venda na Banca do Coliseu, né, que é no centro, e na loja Guapos, que é ali no Pelinca Plaza Center. É bem próximo ali às lojas americanas. Sim, não tem pena, é proximidade da Pelinca. Pertinho, então, que garantem logo, né? Sim, porque acaba rápido. Graças. No ano passado, eu me lembro que quando a Grace veio aqui, ela veio para agradecer, antes mesmo, faltava um tempo para o evento acontecer, mais ou menos uns 15 dias, ela veio para agradecer as vendas que já estavam esgotadas. Mas falando nisso, você que nunca foi ao show, nós trouxemos umas imagens aqui do ano passado e também dos artistas, e alguns artistas são tantos que a gente não tem arquivo com todos. É um material muito interessante, vamos dar um ladinho, olha só, aí estamos vendo o Giovanni Tonanti, que está sempre com a gente. Ano passado foi um bonito tributo a Roberto Carlos, né? Foi bem, não foi um tributo, foi uma homenagem. Enfim. Enfim. Ele ainda está com a gente, enfim. Não deixa de ser também, porque ele é um ícone, né? Olha só, você vê que beleza, o palco do Trianon sempre bem decorado. Agora outros artistas, Dom Américo dispensa comentários, grande o nome da nossa música. Monique Soares, talentosíssima. Apolo. E Gil Paixão, que esse ano volta ao espetáculo. Aí a plateia aplaudindo, uns momentos, olha só, casa cheia. É muito legal o ambiente do espetáculo. Mas não tem só eles, tem muito mais gente. Não, sim. Então, foi o que a gente comentou. São 12 artistas. Às vezes não aparece imagem porque é a primeira vez de cada um no nosso evento. Isso. Mas aí também tem a Carol, tem a Tininha, tem a Monique, que apareceu. Bem, tem vários, né? Sim, os novos talentos. Sim, sim, a Mariana, né? Então, são pessoas novas que estão agregando e cada hora um vem e participa. É, tem essa renovação também. Acho que isso é legal. Às vezes alguns acabam não dando sequência à participação porque já tem agenda também na época. É. Mas todo mundo que é convidado diz sim. Porque além de ajudar o próximo, você doa o seu talento, você está tendo uma super vitrine. É o maior teatro do interior do estado de portas abertas e com lotação. Todos os anos, teatro lotado. Então, seu convite para todo mundo mais uma vez. Então, dia 20 de agosto, em uma terça-feira, às 20 horas, Teatro Trianon, falando de amor, com esses maravilhosos artistas da nossa cidade, que a gente só tem a agradecer todo o carinho e atenção, juntar a associação com o Coral, uma banda maravilhosa também. Músicos talentosos. Não valorizamos só os cantores, mas os músicos também. Que vem trabalhando há meses, né? Verdade. Estão começando os ensaios agora. Nossa, isso. E vem assim, né? Partitura, tudo é muito cuidadoso, né? Cada detalhe é muito importante para que a noite seja realmente uma noite linda. E o ingresso preço especial? Ah, o ingresso é R$25,00. Quer dizer, olha só, R$25,00 para você ajudar na manutenção da associação, se divertir e dar valor aos nossos artistas da cidade. É um trabalho muito, muito, muito legal, viu? Você que está nos assistindo e já foi, garanta o seu ingresso. Muita gente que está nos vendo já garantiu, mas você que ainda não foi ao espetáculo, reserve na sua agenda. Terça-feira é um dia muito mais tranquilo para todo mundo. Sábado, domingo, sexta-feira já vai ficando mais movimentado, né? Então, na terça-feira, dia 20 de agosto, só colocar na sua agenda para prestigiar. Você vai adorar. E se você gosta de ir com os amigos, com os familiares, então chame todo mundo. Então temos essas duas opções de locais de compras. Para o seu ingresso, compre. E compre também um dos seus amigos. É legal uma pessoa comprar vários, né? Para garantir. É. Eu acho que o contato é legal. Estou comprando, você quer? Depois entrega. Agora, quem quiser pode comprar também direto com você. Sim. Pode te procurar. É, pode te procurar também. É só procurar nas redes sociais, a Associação Amigos do RIM. Também no Instagram. Exatamente. É só procurar e mandar um recadinho. A gente dá um jeito. Com certeza. Eu acho que a parceria é tudo, né? É verdade. Olha, espero você em breve aqui para agradecer o sucesso nas vendas e dizer que elas estão esgotadas. E se Deus quiser, no dia 20, nós estaremos lá, cobrindo para o jornal e o Ronaldo, o programa dele. Se Deus quiser. Sucesso sempre. Ah, obrigada. Para nós. Bom, nós vamos agradecendo a sua audiência, convidando você a visitar e a prestigiar todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação. Tem a Plena TV, em que estamos agora. Temos a Folha FM, que é o sucesso do momento. A rádio, que é a novidade aqui da cidade. Temos o portal folha1.com.br, que tem as notícias de campos do Brasil e do mundo atualizadas praticamente de minuto a minuto. E de terça a domingo, bem cedinho, nas bancas, há 41 anos, temos o jornal Folha da Manhã, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri